E aqui a gente está mais uma vez para falar sobre o Qatar, dessa vez estamos em Julho, eu estou super em cima da hora para gravar esse vídeo, porque eu estou vindo às Olimpíadas e está passando agora o momento que eu estou gravando Arco e Flecha, que esporte legal, bem legal, o Brasil acabou de ganhar pelo menos a disputa que estava acontecendo agora, mas não estou aqui para falar sobre as Olimpíadas, eu estou aqui para falar sobre o Qatarze e justamente sobre, a gente está em Julho, então vamos falar sobre os projetos que estão terminando agora. Esse finalzinho de Julho tem mais dois dias, hoje é dia 28, 29, 5, 3 dias e também tem agosto, pelo menos até o finalzinho de agosto, para comentar aqui. Separei algumas coisas, sempre separo livros, jogos e quadrinhos, essencialmente. Então, para quem não conhece o Catarse, é uma plataforma de financiamento coletivo que ajuda muita gente a fazer muitas... a conseguir colocar o sonho em prática. São vários tipos de modalidades que a gente pode explorar aqui, por exemplo, porque eu sempre acabo mostrando, mas tem arquitetura, urbanismo, arte, ciência e tecnologia, cinema e vídeo, esporte, eventos socioambientais, música e tal. Tem uma curiosidade interessante agora, em momento de Olimpíada, a Raíza, que ficou em segundo lugar no skate, a prata no skate, com 13 anos de idade só, ela fez um projeto no Catarse em 2014, quando ela devia ter 8 anos, alguma coisa assim. ela e mais um pessoal, para conseguir dinheiro para fazer uma pista de skate para o lugar onde ela morava. Eu vi isso em uma das reportagens, o próprio Catarse fez propaganda sobre isso. E é bem legal ver como a plataforma do Catarse acaba sendo importante para muita gente e de ver diferentes tipos de espaço, vários espaços, várias modalidades. Eu acompanho, como eu disse, jogos, quadrinhos e livros, mas existe muito mais do que isso. O universo do Catarse é muito maior e esse da Raíza, com o skate, por exemplo, foi um desses Catarse interessantes e já faz bastante tempo, foi lá mais para o início do Catarse. Enfim, comunismo é uma plataforma, eu sempre falo isso, vale bastante a pena, explora bastante. Por exemplo, atualmente tem 5.320 projetos encontrados, todos abertos. Se a gente for fechar só para projeto pontual, a gente desce um pouco para 1836. Os outros, por exemplo, tem o específico da Covid, eu não sei exatamente como funciona, mas tem assinatura, são vários canais, várias pessoas, artistas que têm essas assinaturas. É um financiamento recorrente que ajuda o artista, ajuda quem for que está fazendo o projeto a manter o seu próprio trabalho. Então conheçam o Catarse, que vale bastante a pena. Fechar isso aqui e vamos começar com jogos. Aqui a gente tem Aventuras na Eriboriana RPG, da 101 Games. Esse aqui é um estúdio de jogos de RPG que faz jogos voltados para o jogo solo, mas não só para jogar sozinho. Atualmente ele está com esse projeto, que é o maior projeto deles até agora, o livro até maior, que é Aventuras na Eriboriana. A gente está falando aqui do Conan. Sim, estamos falando do Conan. O projeto já está acabando, vai até o dia 31 do sete. A meta era tudo ou nada de 25 mil, já está com 35 mil reais. E você pode conseguir, a partir de 80 reais, mais o frete de 20 reais, o livro do Conan de RPG. Explore Aéreo Boriana com esse sistema de RPG, que é um sistema bastante simples. Aqui fala sobre a modalidade de jogar solo, grupo de jogadores, jogador com mediador, ou seja, o cooperativo, o sozinho e o mais tradicional. O livro vai ter 240 páginas e já tem vários extras que foram liberados, metas conquistadas, várias aventuras que são adaptadas para você jogar esse RPG. Bem, não é preciso, vocês já devem ter percebido, mas eu estou participando desse projeto. Aqui tem outras revistas, outros RPGs que eles lançaram, como Bruxo, Pacto e Sombras. Mais para baixo tem o Licantropo e o Vampiro e Herência de Cthulhu. Eu sou suspeito porque eu tenho todos esses quatro livros. Acho livros bem bacanas, bem divertidos, muito bem feitos. O sistema é bastante funcional. Enfim, entrem aqui, descobram, tem modalidades onde você ganha, já tem o mapa da Eriboriana, marca páginas e outras coisas e tem muito mais extras para serem liberados para o livro ser entregue para todo mundo em outubro de 2021. Seguindo aqui, a gente tem o Cordel do Reino do Sol Encantado, do Pedro Borges. Mais um RPG, meta de 3.500, já conseguiu bater a meta. Essa aqui é um RPG de Cordel. E aí a estética de Cordel, os personagens são de Cordel, a história, a ambientação se passa no início do século XX, no sertão no início do século XX. O projeto vai até o dia 7 de agosto. E tem, bem, já conseguiu, é possível conseguir comprar a revista a partir de 30 reais, o apoiador digital, que vai receber o PDF no seu e-mail. E depois, para o apoiador físico, os Cordéis, que são as revistas, o próprio RPG, o livro de RPG do Cordel do Reino do Sol Encantado. Acho muito legal, a temática do Cordel é muito bem trabalhada. Já ouvi vários podcasts sobre esse sistema, sobre esse grupo que está trazendo esse sistema de RPG. E eu me interessei bastante, foi bem interessante. O livro vai ter 28 classes disponíveis para você fazer seu personagem. Aqui mostra um pouco do cenário. Entra aqui, dá para ver bastante como que funciona. Também é bastante bonitinho para entender as regras, só usando valores, atributos de 1 a 6. Aqui um pouco de fichas de personagens genéricas. O cangaceiro, o jagunço, o volante, enfim. Dezembro de 2021 é a data onde eles pretendem enviar para todo mundo. Se vocês quiserem, tem um mini Cordel que pode ser adquirido gratuitamente. É uma versão mais simples do RPG que eles estão lançando. Aqui são 8 páginas de graça. É só clicar aqui, vocês baixam. Vem até o sistema de como vocês podem transformar ele num Cordel. São páginas maiores, você vai dobrando e depois junta elas, amarra e pronto. Tem o livro do Cordel. Pelo menos a versão Fast Play, a versão mini Cordel do Reino do Sol Encantado. Seguindo aqui, vamos para Os Fungos de Yogot, do HP Lovecraft. É mais um livro do Lovecraft que está sendo adaptado por Cid Vale Ferreira, nesse caso. E aqui, Os Fungos de Yogot são 36 sonetos de horror cósmico. Então imagine aquelas poesias do horror que quer destruir completamente a alma das pessoas. A meta é de 18 mil, já bateu 20 mil, ela vai até o dia 14 de agosto, tem ainda mais um tempinho. E tem algumas metas estendidas, como o livro vai ganhar fitilho, padrões geométricos também aplicados na folha de guarda, tudo para embelezar e para tornar o livro mais interessante. É possível adquirir a partir de R$ 63,00 com o frete de R$ 10,00 para o Brasil inteiro. E aqui vem marcador de página e um postal junto. É um livro que eu achei bonito, a proposta gráfica, na verdade, vai remeter ao Arbeco. E enfim, o livro pretende se enviar para os apoiadores em outubro de 2021. Ele até tem um formato mais esticado, um pouquinho diferente dos livros que a gente está mais acostumado a ler. Tem que procurar aqui, 12 por 21 é o design do livro. Legal, é que também são sonetos, então a leitura é mais longilinha do que na horizontal, do que um livro narrativo. Enfim, aqui vamos para a próxima revista, aqui já entrando em revistas. Falei sobre dois jogos, jogos e livros, são RPGs, falei sobre um livro. E agora vamos começar com os quadrinhos. H.T. Conto da Calango, do Cristiano Seixas. Calango é uma série que se passa no sertão nordestino. Eu já falei sobre ela, do Cristiano Seixas e do Eduardo Cancica. Eu falei sobre duas histórias, dois quadrinhos que foram lançados já faz um tempo. Eu comprei, eu não lembro se foi pelo Catarse ou em algum evento que eu participei. E eu lembro de ter gostado bastante das histórias. Mas, de qualquer forma, a meta de 3.500 já foi batida de muito longe. O projeto vai até o dia 30 do sete, está terminando logo aqui. E são cinco HQs, numa edição especial de 72 páginas, no sertão pós-apocalíptico da Calango. Ele se passa num ambiente. Ele pega a ideia de sertão nordestino, mas num cenário mais pós-apocalíptico. Mas a revista acaba adaptando um sertão tão destruído que ele fala que é pós-apocalíptico, mas, infelizmente, pode ser o nosso sertão, as pessoas que vivem atualmente no sertão brasileiro. É triste você trazer contos e histórias que se passam num universo, num futuro distópico, onde a gente descobre que vivemos na própria distopia. Enfim, a revista pode ser adquirida a partir de R$ 39,00, com frete já incluso. A revista com 72 páginas, na verdade, olha só, como ele tem várias metas extras, ele já tem mais de 100 páginas de revistas, mais o PDF, por R$ 39,00, com frete grátis. Interessante. Enfim, também é possível adquirir as outras revistas nesse mesmo catarse. Algumas delas, como eu disse, que eu já conheço. Enfim, a história é para ser lançada em julho de 2021, então ela já está pronta a terminar o catarse, compensar os gastos, o próprio dinheiro que é arrecadado. Provavelmente, para o final de agosto, já deve estar ficando pronta a revista. Em seguida, a gente vai para Vozes, da Dynamo Studio. Dynamo Studio é um estúdio de quadrinhos, um estúdio de desenho lá do Rio Grande do Sul. Uma das principais vozes da Dynamo é o Daniel HDR, que já trabalhou em Marvel, DC e outras editoras nos Estados Unidos. É um cara super bacana. Cheguei até, já conversei com ele várias vezes em vários eventos, já falei sobre revistas independentes que ele publicou. E ele participa do Argcast, que faz tempo que não tem o Argcast. Eu gostava muito desse podcast, falando sobre quadrinhos. E, enfim, eu já cheguei até a gravar um podcast com o Daniel HDR. Infelizmente, acabou tendo vários problemas. A gente não conseguiu lançar o podcast com o pessoal lá do Tapioca Mecânica ainda. Mas o Daniel HDR é um cara super, super gente boa, muito bacana. E, enfim, a gente está com uma meta tudo ou nada, tem 10 dias ainda. E Vozes, na verdade, ele traz 11 histórias em quadrinhos sem diálogos. E são todas pessoas que participam desse Dynamo Studio. Aqui o projeto tem, ele precisa de 17 mil reais para acontecer. E, a partir de 15 reais, vocês recebem o PDF. A partir de 40, dá para receber a versão física. Com o frete de 20 reais, 60 reais, recebe a versão física para ser entregue em novembro de 2021. Se vocês verem no Catarse e verem, para ver as imagens, tem um pouco das ilustrações de cada um desses artistas que estão trabalhando, contando um pouco sobre a sinopse da história, o que eles querem trabalhar em cada uma dessas histórias, dentro dessa antologia da Dynamo Studio, da Vozes. Vamos para Valkyria, Fonte de Aventude, do Alex Genaro e do Alex Mir. Vem o Alex Mir e o Alex Genaro. São dois artistas que já estão no mercado faz bastante tempo. A cena de quadrinhos nacional, a cena de quadrinhos independente. Eles estão dentre as principais personalidades nesse meio, o Alex Mir em especial. Eu já falo dele bastante, daquela série sobre a adaptação dos contos e mitologias de matriz africana que ele vem lançando. E, bem, Valkyria é uma outra série que ele, junto com o Alex Genaro, faz, que é uma pegada mais indígena, mais dos povos originários brasileiros. A meta é de 6.500, já conseguiram 7.111, então já foi, já bateu. Vai até o dia 11 de agosto, então dá tempo ainda de se explorar, de aumentar ainda mais esse apoio. Aqui a gente tem a primeira aventura da guerreira Valkyria, numa republicação comemorando os 13 anos da personagem. Como eu disse, eles já estão na cena de quadrinhos independente há muito tempo. E 13 anos é antes, muito antes da era do evento das Comic Cons. Enfim, aqui eles contam um pouco de como foi o processo, desde quando foi criado, o cenário que vai se contar. Eu preciso ler, eu tenho muita vontade de ler Valkyria já faz bastante tempo, talvez. Esse é um momento bastante propício. e ele vai contar a história de uma mercenária que sobrevive nas selvas de um Brasil pós-apocalíptico. Numa pegada de uma descoberta da fonte da juventude, embora envolve histórias com os povos originários. E aqui vocês veem um pouco dessa mescla. A revista é para ter 96 páginas, é possível adquirir toda a série da Valkyria, embora cada uma delas seja, dê para ler de forma solta, não precisa ler todas as revistas, mas é possível adquirir todas elas. Aqui, a partir de 15 reais, se consegue o PDF. A partir de 25, o PDF das três, das quatro revistas que foram lançadas. E se for só a revista, a revista física, o primeiro volume, com 34 reais, quer dizer, 24 mais 10 de prete. Uma revista de 96 páginas. Está num preço bacana, pensando em todos os custos que tem atualmente. E tem outra coisa. Quem estiver participando desse projeto do Valkyria, pode conseguir um RPG justamente ambientado nesse cenário como um brinde especial. Todo mundo que adquiriu a recompensa em valores acima de 40 reais vai receber o RPG da Valkyria, desenvolvido pela equipe da Lampião Games Studio, com o design da Thais Linhares. E que, bem, qualquer RPG é bem-vindo num cenário que é bastante interessante. Vamos ver. Seguindo para a vida eterna da UB, Ultimate Bacon Editora, mais uma revista da série que eles vêm lançando da Escapandre. Aqui, no caso, os desenhos do Marcelo Bartolo. Marcelo Bartolo, um do Mães. Uma das pessoas mais interessantes no meio do quadrinho nacional que trabalha com terror. Vale muito a pena ir atrás das revistas dele. A meta é de 3.400, já basteu 5.410, então já deu. 11 de agosto é até onde a gente pode contribuir para esse projeto. E vai falar sobre até onde você iria para conquistar a vida eterna. Nesse caso, esse vida eterna é uma adaptação do conto do Machado de Assis, quando ele estava sob o pseudônimo de Camilo da Anunciação, lançado no Jornal das Famílias de 1870. O lance é que essa série Escafandro é uma série de revistas do Ultimate Bacon que eles estão adaptando contos pequenos de autores variados. Eu acho que são só de autores variados. O primeiro foi o Vampiro, que foi adaptado pelo Laudo. Agora a gente tem esse Vida Eterna, adaptado pelo Marcelo Bartolo. Mas teve uma outra que eu já falei, que foi o Crime de Arthur Sabio, do Flávio Soares. Então a ideia é que são cinco edições, cada uma delas pequenininha, de 36 páginas. Isso, 36 páginas em formato americano, adaptando essas obras, sempre com essa pegada de terror. Seguindo para Luke e Luke, Luke e Luke é uma série belga, bastante longeva, que traz as histórias do Luke e Luke. Ele é um cowboy, mas numa pegada muito mais de humor. Embora é um horror ácido em alguns momentos. Ela é a criação do Morne, mas tem roteiros do Gonski nesse volume. E a editora Sdrabatana está tentando trazer essas edições do Luke e Luke, que já foi publicada de vez em quando, mas nunca pela sua totalidade. Três aventuras por volume, para trazer uma revista mais encorpada. Cada edição teria 50 páginas. Nesse caso a gente tem uma edição de 150 páginas. Seria o volume 6. Ele tem, são histórias independentes. Ou seja, elas se encerram dentro de cada uma delas. A meta de 15 mil reais já atingiu praticamente 13 mil. Tem ainda até o dia 11 de agosto para fazer essa contribuição. E a revista pode ser adquirida a partir de 107 reais, 127 reais com o frete, para ser enviado até o dia, até agosto de 2021. O prazo da campanha é de 30 dias. Ele fala tudo como que é a ideia da campanha. Se é uma campanha de curta duração. Ela começou agora, no começo de julho. E já, meados de julho, já está terminando. É uma meta de um mês só. Porque a revista vai ser publicada de qualquer forma. Mas aqui a gente consegue, num preço, um pouco mais em conta. E também ajuda para que a revista seja lançada. É possível adquirir os outros volumes que foram lançados pela Editora Zrabatana. Então, entrem aqui e deem uma explorada para ver como que é o projeto do Luque Luque. Continuando para o chamado de Mipoe, da Script Editora. O valor de 4.500 já foi batido, 13 mil. Aqui é para o dia 11 de agosto também. E está trazendo uma história de terror de um autor africano. O autor é o La Césaire com Nigolat. E ele traz, justamente, uma história de terror muito imbuída da cultura Mabiqueli, da República de Camarões. A revista foi originalmente lançada na França. Mas ela tem autoria desse Camaronês. Enfim, ela bebe bastante, principalmente do Lovecraft, mas outras questões também. E entrem no catarse da Script Editora. Vai falar sobre a tradição do povo Mabiqueli. Pelo menos algumas inspirações para a história. E tem várias artes, várias questões bem interessantes, bastante completo. Para vocês conhecerem, a ideia é que seja entregue para setembro de 2021. A partir de R$ 59,00 e com R$ 12,00, mais R$ 12,00 de frete, R$ 71,00. Vocês recebem a revista, seguindo para a Lampião do Indivisível Press. É um grupo de... uma editora, né? Grupo Editorial Indivisível. A meta era de R$ 4.500,00, conseguiu R$ 35.000,00, quer dizer, já bateu até o dia 12 do 8. Ainda pode receber apoio. E aqui é um mangá, um traço característico do mangá para contar a história do Lampião. Olha só, eu gostei muito desse traço. Eu acho que ornou completamente com a história que ele quis trazer. A revista é bastante bonita e olha o detalhe dessa imagem. Bem, vai contar a história do Lampião. E acho que vale a pena vocês entrarem aqui para explorar um pouco sobre o que é essa história do cangaço vindo em mangá. Dá para perceber que a arte é muito... toda a narrativa gráfica, todos os trejeitos do mangá, os elementos do mangá estão aqui. Com uma revista de 120 páginas, é possível adquirir o PDF a partir de R$ 25,00 ou a partir de 40... não, 40 não, só nos primeiros 24 horas. A partir de 48, com um frete grátis, a revista, né? Qualquer um recebe. Vindo para Robô Raio-X, do Michael Redd. Michael Redd é um autor de quadrinhos que, entre várias coisas que ele fez, eu acho que tem os maiores destaques. Mas a Izombi, da Vertigo e também tem a história do surfista prateado, da Marvel. Gosto de ambas as histórias. A script e a editora estão trazendo uma história autoral, uma história do autor trabalhando sozinho, sem estar na Marvel, sem estar no DC. Bem, a meta... Essa meta que a script coloca, ela, tecnicamente, não paga nem o Michael Redd, né? Quanto mais impressão e tal. Ela serve mais para chamar a atenção do público. Mas já tem R$ 5.500. A ideia da script é funcionar como pré-venda, então as metas costumam ser baixas por causa disso. E vai ser impresso de uma forma ou de outra. Até o dia 24 do 8 pode ser feita a contribuição e a revista foi indicada ao Prêmio Eisner de 2021. Quer dizer, ao prêmio desse ano. É super recente a publicação da história. Se a gente for ver um pouco da arte do Michael Redd, aqui as cores também. Eu não sei se essa revista foi colorizada pela esposa dele, que está sempre em todas as histórias. A revista vai estar na Amazon também. Eu até gostei mais da capa da Amazon do que da capa do Catarse. Mas a Amazon deve vir em preço um pouco mais caro. A revista, para quem quiser adquirir o frete, é grátis. Vai ser entregue em agosto de 2021 e a partir de R$ 59. Mais para frente vocês conseguem outras modalidades. Inclusive, comprar outras revistas da própria editora Script. A gente vai para Welcome to Springville. Já fiz um vídeo no canal da editora Grafite. Ela já conseguiu ter uma meta de R$ 49,00. Já conseguiu R$ 54.000. Vai até o dia 20 de agosto. E é uma história do Jean-Carlo Berardi com Reynzo Calegari. Na verdade, são várias historinhas que vai falar sobre esse pequeno vilarejo de Springville. É um vilarejo de fronteira no Velho Oeste, norte-americano. Bem, a primeira edição tem esse valor promocional. A partir de R$ 79,00, vocês conseguem comprar a revista com frete de R$ 21,00. Quer dizer, R$ 100,00, vocês levam a revista para casa. É uma revista que muita gente está querendo, muita gente fala. Já foi lançada alguma dessas histórias, não sei se todas, aqui no Brasil. Mas, enfim, o Jean-Carlo Berardi é um autor muito bom e o Reynzo Calegari também é sensacional. A ideia é que essa revista seja entregue até agosto de 2021. Enfim, continuando, vamos para uma série de revistas da Editora 85. A Editora 85 vem trazendo, ela é que inaugurou, basicamente, esse formato encadernado da Bonelli, onde vem quatro ou três revistas no mesmo tijolinho. E é um formato bem interessante, porque consegue trazer de uma forma mais barata e várias histórias, até adiantar as histórias dos títulos que a Editora 85 está trazendo. Outras editoras estão fazendo a mesma coisa. E é um formato interessante, porque várias revistas já foram lançadas na Itália há muito tempo. E algumas, como o Dump, por exemplo, é uma série longeva, bastante grande. A gente já está na Itália, atualmente, acho que passa do 260. E, enfim, não que a gente precise ler tudo, na verdade, nem precisa, mas é uma forma de trazer com mais agilidade. Até porque a Editora 85 e outras editoras menores não conseguem trazer mensalmente as revistas. Tem algumas que não conseguem nem trazer semestralmente ou anualmente. Mas a Editora 85 trouxe essa proposta de publicação e agora outras editoras também fazem. Enfim, nesse projeto, ele não está sozinho. O Dumpir está aqui de volta, mas tem Morgan Lost, Mr. No e Réu Noir. Réu Noir é uma série fechada. Aqui tem um pouco da explicação, uma revista de 388 páginas que traz uma história fechada, que inicialmente foi lançada no que seria a precursora da Lei Historié, no caso, numa edição integral de quatro capítulos. Quem faz a revista é o Pasquale Rúdio, com o Giovanni Frighieri. Tem também um pouco da arte. Só de falar da arte é difícil não gostar, ou mesmo dos roteiros. Mas, enfim, é uma pegada de terror. Terror com essa coisa no ar. Continuando, a gente tem o Almanac no Mr. No, 292 páginas. Essa é uma história inédita aqui no Brasil, que vai falar um pouco sobre o passado do Mr. No. foi publicado na Max e Mr. No, nº 2, em 1999. O roteiro da história é do Maurício Colombo, que depois vai fazer Dunper, com Giovanni Bruso, ou na arte. Aqui é um pouco mais da arte. Essa história vai servir de inspiração justamente para a história mais recente do Mr. No Revolution, que foi lançado pela Panini. Morgan Lost, nº 3, o terceiro volume, trazendo as edições 5 e 6 dessa série de terror. Tem uma pegada no ar. Se passa nos Estados Unidos, onde não houve uma Segunda Guerra Mundial, mas onde a população ficou completamente inelista. Tem uma pegada estética interessante. Trabalha com o branco, o preto e o vermelho. Na verdade, estão os de cinza também. É um primor de história de tanto policial quanto uma história de horror policial. Bastante bacana. Olha só um pouco da arte aqui. E o Dunper, o sétimo volume do Dunper, trazendo as edições 25, 26, 27 e 30, que está dando continuidade à série, a essa série de terror de ação desse caçador de vampiros, explorando cada vez mais a história desse personagem. Enfim, vale bastante a pena. Eu sou suspeito de falar de todas essas edições. Gosto muito do Dunper. Gosto muito do Morgan Lost, que é conquistado por Morgan Lost, que é esse agora. Mr. No, não preciso falar. Leio desde... Não leio há tanto tempo quanto várias pessoas, mas leio pelo menos desde as revistas da Mythos. Agora, mais recentemente, a gente tem a Red Dragon trazendo essas histórias e também a editora 85, tanto com as edições especial quanto agora essa Maxi, Mr. No, número 2. E o Real Noir, Pasquale Rúdio com Giovanni Frigueri, são dois autores, autor e desenhista muito bons. A meta é de 64 mil. Eles estão com 49 mil e ainda não foi fechado, mas deve fechar em meados de agosto. segundo o editor da editora 85. É possível adquirir, a partir de R$ 160,00 com o frete de 24, quer dizer, R$ 184,00 as quatro edições. Quer dizer, são 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100... Arredondando para baixo, 1100 páginas, 1200 páginas. Arredondando para baixo, são 1200 páginas de histórias em quadrinhos de qualidade excepcional. Falando por Dunker e Morgan Lost, que eu... e Mr. No, são personagens que eu conheço que eu estou acompanhando. Real Noir, eu só entro na mesma linha porque é uma série, uma editora que eu gosto bastante. Mas é possível tanto adquirir histórias antigas, títulos antigos, de Morgan Lost, de Mr. No, do Dunker, como outras revistas da própria editora. Então, conversem, entre aqui, mandem uma mensagem para a editora 85. Por exemplo, o combo 16, vocês recebem os sete números do Dunker. Então, dá para fazer vários bem bolados. Olha só, cada vez que alguém pede, ele aumenta mais a possibilidade de revistas para serem inseridas aqui nesse projeto. Enfim, a revista, ela vai ser enviada em novembro de 2021. Essa é a promessa e a editora 85 traz, costuma enviar sempre num momento sempre na data certa. E aqui, para terminar o catarse, mas não para terminar o vídeo, eu vou falar de Saue, volume 1, do Tom Gomes. Saue é uma série que vai se passar num período bastante antigo do Brasil. Vai falar sobre os tufriandás e vai desenvolver uma história de fantasia com aldeias, com aldeias indígenas, com povos originários do nosso Brasil. É uma história bastante bacana. O primeiro volume eu já li, já comentei sobre ele, fiz um vídeo específico sobre ele e ele tem uma meta de 4 mil reais, já te enviou 19.264 reais. Quer dizer, já passou várias vezes, tem várias metas estendidas que vão aumentando a contribuição, não, mas o que as pessoas que contribuíram vão receber. A próxima são páginas extras. Ele vai até o dia 6 de agosto e a partir de 10 reais vocês recebem o PDF da revista, 16 reais vocês recebem com o frete grátis a revista impressa. A ideia é que essa aqui é o início de uma saga de duas ou três edições e além da revista que eu gostei, eu já ia falar sobre ela, Saue, para mim, tem uma questão especial porque eu estou participando do projeto junto. Eu não sou desenhista, eu não sou roteirista, porém, eu desenvolvi um jogo de cartas cooperativo de aventura que foi bastante inspirado na primeira edição. Quer dizer, tem duas aventuras que são a primeira metade da revista, a segunda metade da revista que vai levar o leitor para dentro do universo de Saue, vai participar das aventuras de Saue. Foi bastante divertido fazer esse jogo e eu venho testando todos os sábados, ao longo desse mês de junho, todos os sábados teve um... Eu fiquei entre três da tarde, entre duas da tarde e cinco da tarde esperando o pessoal para poder testar, mostrar para eles como é que é o jogo na plataforma digital que é o Tabletopia. Enfim, se vocês quiserem jogar, ainda tem o próximo sábado, mas entre em contato comigo, manda mensagem, seja no Instagram, seja aqui no próprio YouTube ou qualquer outro lugar, se vocês tiverem afim, é um jogo pequeno, ele dá 15 minutos, 30 minutos no máximo contando explicação e tal, então dá para a gente jogar de forma virtual, obviamente, mas para vocês conhecerem o jogo. Para quem quiser adquirir o jogo, tem vários tipos de recompensa, mas para quem quiser adquirir o jogo, ele está R$ 70,00. O jogo são 36 cartas que vão ser enviado junto com a revista, a revista em PDF e três posters, dois posters em tamanho A3 e dois posters em tamanho A4, mais um marca página e tudo isso com frete grátis. É bastante coisa, R$ 70,00. Está um preço bem bacana, sou suspeito para falar, porque eu estou dentro do projeto, mas eu também entraria, embarcaria fácil nele. Como eu disse, querem jogar o jogo do Sawé, o Sawé Card Game, entre em contato comigo, que a gente marca um horário e joga. Eu tenho um horário bastante livre, quando vocês quiserem, a gente joga, mas conversem comigo. Se vocês tiverem interesse de conhecer, tem um vídeo que eu fiz no canal, aqui no Chapéu do Presto, mas também entre no Catarse do Sawé, para vocês conhecerem melhor qual que é a proposta do Tom Gomes. A ideia é que ele lance em novembro de 2021, envie para todo mundo, como eu disse, todas as recompensas estão com frete grátis. E para fechar esse vídeo, eu gosto de falar sempre da Red Dragon. A Red Dragon começou no Catarse. A Red Dragon teve bastante coisa sendo lançada no Catarse, mas ela saiu no início de 2021, porém, ela continua lançando várias e várias coisas. Várias e várias coisas de quadrinhos, seja quadrinhos argentinos, como o Câmalos, o Deus Fugitivo. Eu não sei se é argentino ou uruguaio, agora estou confuso, mas, enfim, tem a pré-venda aqui do Rei Bárbaro, o segundo volume do Conan italiano. Ele lançou também a Filosofia em Conan, quer dizer, um estudo sobre o Conan, o Bárbaro, todo o universo da Eriboriana, os povos da Eriboriana, como foram trabalhados pelo Robert Howard, mas tentando buscar a filosofia por trás desse cenário. E outras várias coisas, vai, A Última Caçada, dá para adquirir o primeiro e o segundo volume do Rei Bárbaro, ainda está com preço de pré-venda, Lilith, o volume 3, O Sangue dos Imortais, O Despertar de Cotulo, Despertar de Cotulo e O Sangue dos Imortais são duas histórias, duas revistas que são da Sérgio Bonelli Editora e Lilith também, Gea também. Gea saiu recentemente da pré-venda porque agora ela já está sendo, já está terminando para ser enviada para todos os colaboradores. Comecinho de agosto deve ser enviado para os colaboradores, para quem participou aqui da pré-venda. Lucas, eu já fiz um vídeo no canal sobre ele, tem o Seifeiro, eu vou fazer um vídeo sobre o personagem, tem edições da Editora 85 que eu comentei, entrem no site da Red Dragon Publisher e conheçam. Aqui também tem dentro da parte novidades, tem alguns textos, assim como eu escrevo lá para o mitológico, eu escrevo aqui também para a Editora Red Dragon, tem textos meus a cada 15 dias, vendo resenhas sobre alguns materiais que eu chego a comentar no canal do Presto e alguns que eu ainda não comentei, enfim, entra aqui, tem alguns temas até que eu desenvolvo, já falei, fiz um texto aqui sobre Homero e a Guerra de Troia que nem virou vídeo no canal, mas que talvez seja interessante vocês conhecerem. Enfim, falei demais, esse vídeo era para ser um pouco menor porque tem menos revistas, livros e quadrinhos como no mês anterior, mas foi interessante, eu acho que tinha bastante coisa para falar sobre cada um deles e espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinham o canal, se não acharam para o Presto Facebook, me sigam no Instagram, no Fobro Presto Galdi, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o Fortaleza Quântico que é um podcast onde eu, amigos meus, a gente fala sobre vários temas, sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre séries, a gente faz entrevistas, a gente fala sobre videogame, entra lá e tem várias recomendações, então os episódios são de certa forma atemporais, dá para fazer uma maratona deles que são bastante divertidos, link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon ajuda muito o canal, mas esse episódio é o episódio do Catarse, então compre no Catarse, tem esses vários projetos, tem a Red Dragon e tem várias outras editoras, conheçam essas editoras, conheçam esses projetos, conheçam a plataforma que vale bastante a pena, enfim, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, até mais, e bons quadrinhos, bons jogos, bons livros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.